É, S&P, São Paulo, pior que é mesmo, cara, eu já tive aí a vida de vestibulando, tá ligado, de o louco dos vestibular, e ainda estudava à noite junto, meu parceiro, o negócio era lá no centro, mano, se eu saía às seis, eu ia chegar, tipo, pô, eu ia pegar um negócio de pico, provavelmente eu não ia conseguir entrar nos primeiros ônibus, tá ligado, que o povo fica até a porta, tá ligado, mano, você tem que se socar ali, mano, era horrível, cara, era muito traumatizante, sério. Paulista, se mudem de cidade, vamos pra uma cidade um pouco menor do que São Paulo, ou seja, todas, que vocês já vão pagar muito menos, provavelmente uma pessoa de classe média em São Paulo é rico em outra cidade do Brasil. Pior é que isso é verdade. Mas como é que, mas, é, mas como é que eu vou sentir o cheiro de bunda, do ar? É bem, caralho. Aqui não preciso ter em São Paulo, mano. Se caga todo, se caga todo nas calças, tá ligado, e espera, né, mano, fazer o que? Vem que sense. É o jeito, mano.